Não tire os olhos da paisagem. A viagem até Brumadinho é um espetáculo à parte. Saindo de BH, pegue o acesso pelo Parque Estadual da Serra do Rola Moça, sentido Casa Branca. Depois é só seguir as placas indicando o Córrego do Feijão. A mina Córrego do Feijão fica em Brumadinho, a 50 quilômetros de Belo Horizonte. E tem uma barragem para rejeitos com um milhão de metros cúbicos. Pelas fotos, é possível ver como a região era e como ficou depois do rompimento. Estourou a desfiação toda. Estourou os postes. Pessoal, a barragem aqui estourou. Fez uma arrasadeira, tá? Acabou com tudo. Restaurante da Vale, escritório. Levou tudo embora. Tudo, tudo, cara. Que estava pela frente foi embora. Meu Deus do céu! Vai, 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 sai, 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 sai. Morreu, velho. Pô, velho, todo mundo está ali embaixo, com certeza morreu. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia. Joga pra ela, acorda. Misericórdia. Mas vai puxar, tá? Ali, ó. Ali no meio é um pedaço de uma casa. Está descendo. E não tem notícia de todos os parentes. Olha só, completamente tomado pela lama, em toda a sua espessão. Atingiu o rio Faralpebra. Peixe demais, morrendo. Um prejuízo ambiental, fora do comum. Olha aqui. Olha. Olha. Olha aqui, Cezê. Olha, gente. Olha aqui pra vocês verem. A barragem em feijão acabou com tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Restaurante. Todo mundo estava almoçando. Acabou com tudo. Olha pra você ver. Acabou tudo, ó. Embaixo ali, pra frente desses carros, a gente tinha um local onde tinha um restaurante. A tragédia foi bem na hora do almoço. O restaurante tem uma capacidade pra 200 pessoas. A gente ainda não sabe quantas pessoas tinham dentro desse restaurante. Pelo menos 30 conseguiu sair e correr. Ali, ó. Vocês veem helicópteros. Não sei se tá dando pra ver aí. E um trabalho. Ali, ó. Vocês estão vendo esses bombeiros aqui? Os policiais? A tarefa deles agora é conseguir ver algum sinal de vida no meio dessa lama. A lama, os policiais tentando ver, vários funcionários da Vale aqui tentando buscar alguma informação de conhecidos. Não se sabe ainda o número de feridos ou o número de mortos. Eles não têm nem ideia ainda. E aí Música Música E aí A notícia de hoje, logo no início da manhã, deixou os moradores preocupados, as sirenes tocaram, a Vale confirmou isso, os bombeiros também. Os bombeiros disseram que há risco de desabamento de uma nova barragem lá no complexo, é a barragem 6, que é uma barragem de água. A população lá do entorno está sendo retirada e levada para locais mais altos. Pois é, a barragem 6, como dizia a nossa colega agora há pouco, há risco iminente, de acordo com o corpo de bombeiros, do rompimento dessa outra barragem. Por isso, às 5h30 da manhã, esse alarme foi disparado. A orientação era para que os moradores saíssem de suas casas e procurassem abrigo em locais mais altos. Com esse novo desastre que está para acontecer, a gente não tem nada, a Vale não dá assistência nenhuma, sabe de quem está sumido, porque os próprios parentes, a gente que ligamos. A gente liga para os hospitais particular, não informa nada, nem se chegou paciente nem nada. Está um absurdo, uma terdeia, tem horário para ligar, nem à noite você consegue, não informa nada. Isso é uma pouca vergonha, porque nem todos estamos no 23, muito ainda, direto para os hospitais particular. A gente liga nem para informar se a pessoa está lá ou não, e a Vale já sabia que mais de 20 dias estava vazando. A outra barragem acabou de estourar, o bombeiro passou e mandou a gente recuar, sair da área de Vaz, do resgate. Está todo mundo buscando uma área mais alta, mais afastada para se proteger. Dá para vocês verem aí no fundo como é que está a situação. A barragem lá já abriu, a segunda barragem, e o rio todo já está totalmente contaminado. Então o nível do rio já está subindo, e é muito perigoso, como vocês podem ver ali, está vendo? E a minha casa fica em direção aqui. Mas o estimativo que precisa ser confirmado é que na área afetada estavam cerca de 200 a 300 pessoas. Ainda não se tem os dados precisos do tamanho do desastre, mas já podemos dizer, já foi confirmado, que tem a possibilidade de ter mais de 350 pessoas mortas. E foram soltos mais de 14 milhões de metros públicos de rejeito. E isso só mostra, não só a incompetência, mas a irresponsabilidade dessas empresas, que exploram em alta escala, sem pensar na vida das pessoas. A vida está devolvendo aí mais de 40 pessoas, mas a gente sabe que tem muito mais, porque só de desaparecidos são mais de 350 pessoas. E dificilmente, só um milagre para que essas pessoas possam ser encontradas ainda com vida. Essas imagens que vocês estão vendo agora, é do rio Parauapebas. Como bem falou o morador, que praticamente se transformou em um rio de sangue, simbolicamente falando. Porque os rejeitos chegaram ao rio, e eles não tem mais como usar esse rio para tomar banho, para beber água. Os peixes certamente já estão mortos. E infelizmente, a população, além de ter passado por essa tragédia, vai ter que conviver com esse trauma. E numa situação bem difícil até de tomar água. Ouça o relato desse morador, que gravou na manhã de hoje, no rio Parauapebas, que é o rio que banha ali, a cidade de Brumadinho. 27 de janeiro de 2019, as margens do rio Parauapebas, São Joaquim de Bicas. Aqui já existiu água, agora está existindo rejeito de minério, presente da Vale. Para nós, como se diz, para os ribeirinhos, para todo mundo que depende da natureza para sobreviver, está aí. Desastre total. Parabéns, Vale. Parabéns pelo seu rio de sangue.